O justo que se mistura ao ímpio vira uma lama turva, porque quando você mistura água limpa com sujeira, não vai gerar água limpa, vai gerar lama. Assim é a mistura do homem justo e honesto com os meandros da política. O Estado então só existe para capturar todos os esforços contra o Estado para alimentar-se próprio, não cometer-se erro. Ética e soberania individual são as únicas saídas. E agradeço a presença de todos e pela paciência também. Obrigado.